Música Tantos anos já passaram pela história Tantos homens este mundo já descego Mas alguém está presente na memória Tudo que vive para sempre junto a Deus Samba, torna, negativo, evangelho Certa gente que escutou a tua dose Aproxima da verdade o nosso tempo Samba, torna, Deus do Deus Olá, paz e bem a você que nos assiste pela TV ESA Hoje estamos aqui para celebrar o primeiro dia do tríduo em preparação à festa de Santo Antônio que é patrono da nossa escola patrono do externato Santo Antônio Então é um dia muito especial porque no dia 13 de junho nós celebramos 85 anos de escola aqui em São Caetano e região atendendo a população E hoje eu estou aqui com a irmã Odete das Irmãs da Providência e o tema do nosso primeiro dia de tríduo é Santo Antônio e a Misericórdia de Deus E vamos aclamar a palavra de Deus cantando Nos braços Jesus Criança A palavra forteia para iluminar nosso amor Ouviremos agora O Evangelho de São Mateus Capítulo 18 De 12 a 14 O que vocês acham? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde Será que ele não vai deixar as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Eu garanto a vocês quando ele a encontra fica muito mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam Do mesmo modo o pai que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca Palavra da salvação Glória a vós Senhor Interessante, né irmã? Essa reflexão Essa imagem que o Evangelho de hoje nos provoca Ele mostra Deus Esse Pai misericordioso que envia o seu filho que é esse bom pastor Esse pastor misericordioso que doa a sua vida Ele sai ao encontro da ovelha perdida E é interessante porque esse esse Jesus Ele continua Ele continua de braços abertos esperando por cada um de nós E vai fazer festa né? Ele está esperando para fazer a festa quando a gente voltar para ele E a cada um que se converte cada um que retorna ao caminho de Deus essa grande festa essa grande alegria de Deus Então celebrar a misericórdia celebrar também a alegria de Deus por cada um de nós É interessante porque não é só estar perdido mas esse sentido de ser pecador né? Porque diante de Deus o mais perfeito que a gente é é o Papa Francisco mesmo vive falando né? Todos nós somos pecadores e se eu me sinto pecador então eu posso contar com esse braço aberto de Deus esse braço aberto de Jesus para me acolher cada dia E no ano da misericórdia que nós estamos vivendo agora proclamado pelo Papa Francisco e assumido por toda a igreja nós temos essa possibilidade essa oportunidade de ser misericórdia para os nossos irmãos ser misericórdia conosco também tem gente que não tem tem dificuldade para se perdoar também né? Então a gente ser misericórdia consigo mesmo também É e esse é um exemplo de Santo Antônio né? Com certeza ele era ele se sentia um pecador então por isso ele fazia as ações né? E ele estava sempre confiante nessa misericórdia do Papa E Santo Antônio assim se torna um grande exemplo para nós ele quando a gente celebra um santo como Santo Antônio a gente não estava colocando o lugar de Deus mas nós estamos dizendo olha o que a graça de Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa E se vir na vida dele pode fazer também na nossa vida na vida de todo aquele que é seguido Jesus Cristo Fica aí o convite então para a gente viver misericórdia e ter essa chance essa possibilidade de ser uma pessoa exemplar também um testemunho de vida né irmã? Com certeza E neste momento faremos as nossas preces os nossos pedidos a Deus por intercessão de Santo Antônio por toda a igreja para que não esmoreça na missão de ser anunciadora do evangelho e que todos nós sejamos discípulos e missionários de Jesus em nossos dias como Santo Antônio foi em seu tempo Santo Antônio rogai a Deus por nós por nossos irmãos necessitados para que saibam ter coragem sensível irmãos caridosas em sofrer e amparar todos os necessitados Santo Antônio rogai a Deus por nós por todos os educadores do esternado Santo Antônio para que tenha em Santo Antônio um guia um protetor na árdua missão de lugar Santo Antônio rogai a Deus por nós passamos um um momento de silêncio que também você possa fazer a sua prece a Santo Antônio Juntos Santo Antônio rogai a Deus por nós Confiantes vamos colocar todas as nossas intenções todos os nossos desejos as nossas necessidades nessa grande oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém oremos poderosíssimo Santo Antônio por quem membros desligados do corpo se reúnem recobrando a vida fazer que a igreja como povo de Deus caminhe na união entre pastores e fiéis amém estivemos reunidos em nome do Pai o Filho e do Espírito Santo amém muito obrigado a você que rezou com a gente nesse primeiro dia do trídeo do Santo Antônio e que Deus abençoe a você e a sua família amém